Então, é Natal, Natal chegando, não é que já é sábado? O primeiro sábado do último mês de 2017. E que interessante é quando a gente começa já a perceber nas ruas, nos shoppings, nas lojas, todos os preparativos já prontos, convidando as pessoas para uma ideia de consumismo. Mas hoje eu gostaria de meditar com você a respeito do que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4 e o verso 4, onde diz assim, Para você, qual é a importância que tem o Natal? Natal é mais do que festa, Natal é mais do que comida, Natal é mais do que bebida, Natal é muito mais do que presente. Para mim, Natal é algo muito mais importante, porque nós temos a relevância de entender que é tempo de se preparar para que Jesus possa ser acomodado em nosso coração. Estamos agora no último mês de 2017 e nós temos o privilégio de receber Jesus mais uma vez, agora não mais como um bebezinho, mas sim como o Cristo encarnado, ressurreto e prestes a vir. Estamos para iniciar o primeiro dos últimos quatro sábados de 2017. E eu posso fazer uma pergunta para você? Como o seu coração está preparado para receber o Senhor Jesus Cristo? Ele é o centro do Natal, é muito mais do que qualquer outra ideia moderna que possa existir. E o desejo nosso é que o seu sábado seja muito feliz. Vai preparando o ambiente do seu coração para que o Jesus Cristo possa nascer e crescer nele e tornar a sua vida mais digna. Por isso nós já antecipamos para você Feliz Natal! 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 O que é isso?